Boa noite pessoal, estou aqui na verdade fazendo essa abertura por conta de experiência que tive por conta de viagens que pude fazer, tive a chance de conhecer a Palestina em 2019 junto com um grupo de ativistas políticos e outros jornalistas e pessoas de várias áreas e a gente foi conhecer a realidade da Palestina para poder fazer os apontamentos para poder conhecer e poder escrever sobre, poder fazer a defesa ou não, se fosse o caso, na Palestina mas estivemos lá por 10 dias hospedados num campo de refugiado, então não foi em qualquer lugar, não foi em Israel foi em Belém, no campo de Aida, que inclusive nos últimos dias tem sido notícia porque está sendo destruído apesar de não ser em Gaza, então cerca de 300 pessoas foram mortas nos últimos 20 dias apesar de não estarem em Gaza, apesar de estarem no lugar onde o Hamas não manda então é importante frisar que o que está acontecendo não é uma guerra contra o Hamas, é uma guerra contra os palestinos o que está havendo, o que está havendo lá em Gaza é a destruição total para um repovoamento com colônias colônias que eu tive a chance de conhecer como estive lá na Palestina nas cidades palestinas de Hebron, em Belém, em Nábulos em muitas cidades palestinas, mesmo no lugar, porque os palestinos chamam o que é hoje chamado Israel também de Palestina, mas de Palestina ocupada mas eu estou falando da Cisjordânia, mesmo na Cisjordânia está sendo de bairros ou de condomínios que são proibidos aos palestinos de virem lá enfim, eu fui chamado, fui convidado a vir falar aqui na falta de achar um palestino que falasse vou fazer uma rápida contextualização mas nós já temos aqui uma que tem familiares palestinos, acho que já nasceu brasileira, não é espada? mas com familiares palestinos e que o textil mundial acho que vai ser muito mais rico do que eu posso relatar vou fazer apenas um apanhado porque acho que tem três falácias que são importantes de falar a respeito de desmistificar, para começar essa conversa porque, por exemplo, no Brasil tem muita gente que defende Israel e não faz a menor ideia do que acontece em Israel a menor ideia primeiro que faz a confusão de Israel, o Estado de Israel, com Israel bíblica não há nada, nenhuma referência a isso não é um contexto, não é uma questão religiosa, de maneira alguma então, só para ter uma ideia os sionistas, quando ocuparam ou quando ganharam de presente da autoridade britânica em 1947 em 1948 virou o Estado mas em 1947, e o propósito disso em 1939, os judeus da Europa já fugiam para lá por conta da Segunda Guerra Mundial então, eles iam com um eslogan de que era uma terra sem povo para um povo sem terra então, eles chegaram lá e ocupavam a Palestina mas a Palestina estava ocupada estava ocupada por judeus por muçulmanos por cristãos havia um monte de gente vivendo lá eles gostavam de mirar para o deserto e dizer olha, no deserto não tem ninguém está vendo? está vazio o deserto continua, inclusive, do mesmo jeito que naquela época porque os israelenses não quiseram ficar no deserto mas os bedurinos, povos palestinos, nômades vivem lá e hoje são proibidos de fazer construção e se movimentar de movimento pelo deserto porque eles evoluíram mas eles não podem evoluir das construções, por exemplo porque Israel proíbe eles e o deserto, por fim das contas, é mais uma fonte natural que é negado em direito dos palestinos usarem assim como as fontes de água a fonte de entrada natural tudo isso fica mesmo na Cisjordânia quando eu falo Cisjordânia eu quero diferenciar bem porque em 1948 teve uma divisão da Palestina e uma parte dela passou a se chamar Israel a outra parte chama-se Cisjordânia que continuou em tese sob domínio palestino o que não acontece de fato porque a autoridade palestina não manda lá na Cisjordânia não tem poder não tem autoridade sequer pra ir de uma cidade pra outra se o presidente vou chamar de presidente o Abbas se ele quiser ir de Belém pra Jerusalém precisa de autorização a Israel o Israel é doido então não há o que me envia e essa é uma das lutas do povo palestino então uma terra sem povo sem terra não existe isso não existe uma coisa que eu vi acontecer lá e que é uma forma de Israel tentar burlar a existência dos palestinos há milhares de anos são as plantações de oliveiras as plantações de azeitona as oliveiras elas vivem milhares de anos então tem árvores de mil anos dois mil anos três mil anos eu vi uma árvore de três mil anos lá e ela tinha sido transplantada pra um condomínio judaico um condomínio israelense porque é a forma que eles têm de dizer aqui não tem nada veja como é que vocês moravam aqui há dois mil anos e não tem nada nesse lugar existe uma plantação de oliveiras as oliveiras milenares eles derrubavam as oliveiras eles derrubavam as oliveiras e algumas eles captam pra si pra dizer olha aqui no meu jardim tem uma oliveira de três mil anos uma oliveira transplantada outra falácia e agora a gente está ouvindo bastante porque a construção de todos os muros de Israel sempre foi seguindo o princípio de que eles precisam se defender eles precisam se defender dos árabes inclusive não chamam nem de palestinos eles chamam de dos árabes que é uma forma da propaganda desumatizada eles colocam os palestinos como sendo um povo diferente do que somos aqui no Brasil aqui no Brasil é engraçado eu vou fazer parênteses porque enfim comunitólogo estudo comunicação então aqui no Brasil a gente como consome muito enlatado europeu e principalmente estadunidense a gente acha que para o resto do mundo a gente é ocidental a gente não é ocidental para o resto do mundo os Estados Unidos tratam a gente como orientais mesmo a gente estando lá do ocidental do planeta nós somos orientais porque no princípio orientalista de que Eduardo Saíde o estudioso fala o orientalismo vê o Oriente como sendo alves óbvio selvagem diferente o que é oriental é o outro não somos nós enfim Israel tem direito de se defender é o motivo dos muros que ele constrói mas como os números mostram aqui a defesa de Israel ela é tal demais que os palestinos o número de mortos enfim o número que eu achei aqui é de 2008 a 2020 quase 5.600 mortos para 251 mortos de Israel 5.590 mortos palestinos no mesmo período em que 251 israelenses morreram coincidência ou não 5.000 e tantos eram o número de mortos de palestinos até sexta-feira a gente já chega em 8.000 mortos desde o dia 7 a gente chegou num patamar que a gente tem quase 4.000 crianças crianças mortas então a gente pega esse número de 8.000 e não são soldados não são soldados não são não são se per filiados a ramais são pessoas são idosos são crianças são civis a gente está vendo aí a forma que Israel diz que está tentando recuperar os 200 reféns que o ramais fez é demolido os prédios que os reféns dentro então não faz nenhum sentido nenhum sentido agora faz sentido se a gente pensa que Gaza ainda é uma reserva uma palestina com acesso ao mar com gás natural e que Israel deseja então faz todo sentido que Israel queira destruir Gaza para reconstruir ela de forma de colônia sionista né eu quero enfim eu falei aqui mais de uma vez colônia judia o povo judeu mas não é essa a questão os vídeos que a gente viu um pouco antes de começar aqui mostram que os judeus pelo mundo eles criaram até um movimento que chama não em meu nome eles não querem ser apelados a isso não é uma questão religiosa não é judaísmo contra o muçulmano não é eles viviam muçulmanos judeus e cristãos e Jerusalém está ali para provar eles viviam em paz ou em relativa a paz até a criação do Estado de Israel foi a criação do Estado de Israel sionista e excludente e que nos últimos 20 anos o Netanyahu se potencializou nesse sentido de excludência eles aprovaram agora o Estado de Israel é um Estado judeu para judeus então é o Estado de Israel que segrega é o Estado de Israel que por lei coloca os muçulmanos e os cristãos porque é outra falha nossa como a propaganda de Israel é muito forte no Brasil a gente acha que são os muçulmanos contra os judeus ou os judeus contra os muçulmanos os cristãos apanham e sofrem e perdem casas e morrem na mão dos israelenses do mesmo jeito que os muçulmanos os judeus históricos da Palestina também perdem casa também tem suas casas destruídas também são retirados de onde estavam então esse argumento de que é tem direito de se defender ora se ele tem a Palestina também tem e nesse caso infelizmente a defesa da Palestina por conta do acordo de Oswald a Palestina e a autoridade palestina cumpriram todas as regras impostas pelo acordo de Oswald inclusive o desarmamento da população Israel não cumpriu nenhuma Israel não cumpriu nenhuma então a defesa da Palestina defende da comunidade internacional depende da ONU depende de nós em última instância uma terceira falácia eu já estou eu estou passando rapidamente por essas falácias porque eu quero apresentar vocês a Pátria e quero dar a oportunidade dela falar sobre a experiência dela nas mulheres sobre a experiência dela com a família dela porque acho que isso vai ser mais enriquecedor do que os dados que eu tenho para trazer e que eu posso trazer em algum momento se for o caso mas a terceira falácia e ela já falou sobre isso é de que se trata de um conflito religioso não se trata de um conflito religioso né dá pra caber com o fim antecipei essa fala no segundo mas vou aproveitar então esse é o momento pra dizer o seguinte em 2019 quando voltei na Palestina a gente trouxe um cientista político palestino Barrarillo ele esteve aqui na UTV inclusive falou sobre sobre as questões e a gente ele conheceu questões sociais aqui no Brasil da Paraíba MST movimento Memorial das Vidas Camponesas enfim conheceu um monte de coisa pra ver as semelhanças e as diferenças enfim promovimos isso uma das entrevistas que eu fiz com ele eu perguntei pra ele como é que a gente nós brasileiros poderíamos ajudar na luta palestina nessa luta pela autodeterminação pelo fim da exploração pelo fim da tortura pelo fim da derrubada das casas pelo fim das mortes e ele disse que tinha duas coisas que qualquer brasileiro podia fazer primeiro é ampliar as vozes dos palestinos e aliás é isso que eu vim tentando fazer desde 2019 tentar ampliar a voz dos palestinos porque eles são censurados eles eles são barrados eles tem as mídias derrubadas então é importante que outros povos que outros países que outras pessoas falem por eles nesse momento pelas mídias pra que eles sejam ouvidos pelo mundo pra que eles possam mostrar o que está acontecendo como a gente pode ver agora em Gaza em tempo real um segundo holocausto a gente está assistindo então se na segunda guerra a gente só soube dando os campos de concentração depois do fim da guerra agora a gente sabe o que está acontecendo e quando acontece e a gente não pode se calar outra coisa que o Bahá disse que é outra forma de ajudar é exigir cada país no Brasil exigir a exclusão do embaixador de Israel do país fechar o contato diplomático com Israel isso faz parte de um pensamento internacional não é só o Brasil são todos os países que fazem relação com Israel precisam fechar essa porta a gente precisa tratar Israel como o Estado fascista e terrorista que é desde a criação do Estado de Israel ele descumpre leis internacionais ele descumpre leis de guerra ele descumpre as leis e as regras dos direitos humanos sistematicamente não é respondendo a um ataque não é um ataque de fúria sistematicamente eles deixam o povo palestino sem água sistematicamente eles tiram as tecnologias do povo palestino sistematicamente eles proíbem a passagem dos palestinos de uma cidade palestina para outra sistematicamente eles constroem colônias ilegais e colocam retirando o povo original e colocando o povo artificial para morar naqueles lugares tudo isso está denunciado pela ONU não é o Ramai dizendo não sou eu dizendo é a ONU a ONU que faz esse tipo de leitura que está no lugar e faz esses levantamentos e que faz essas construções então a gente tem uma fonte segura para se basear a gente não precisa ficar ouvindo a ou b não precisa ouvir Maurício falar não a gente pode ir na ONU e verificar os números enfim quero agradecer vocês todos por estarem aqui no Brasil no mundo a gente está vendo as modificações e isso é muito muito importante para o povo palestino isso é muito importante que a gente se faça presente para que a gente possa fazer pressão internacional e fazer o que Israel faça cumprir as leis internacionais não precisa mais do que isso está certo foi os Estados Unidos na verdade são os grandes financiadores daquele estado junto com a União Europeia mas eu queria eu queria encerrar a minha fala trazer Fátima para fazer o depoimento dela vamos deixar vamos deixar ela que é originária Luiz ela é de família originária da palestina eu acho que vamos vamos e depois a gente abre o debate bem obrigado pessoal vamos passar para a paz China NATO shaped que USA USA EU Obrigada.